Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite que me foi feito. Pelo Instituto Votorantim, é uma boa oportunidade de ter um encontro com pessoas interessadas num problema difícil dos anos que correm, que é o problema da democracia. Naturalmente, quase não seria preciso dizer, o que eu vou falar aqui expressa a minha opinião pessoal, não falo em nome de nenhum instituto e nem pessoa alguma tem responsabilidade pelo que eu vou dizer. O que não tem nada de escandaloso, seja dito. Eu começo dizendo o seguinte, pegando uma data, afinal de contas, a minha formação é de historiador, eu pego uma data que é a data de 1990, que é a data do lançamento de um livro bastante conhecido, hoje desacreditado, que se chama O Fim da História em português, de autoria do Francis Fukuyama. O que diz o Francis Fukuyama nesse livro, resumindo, nem resumindo, brutalmente, indicando apenas, é que nós tínhamos chegado com a vitória da liberal democracia no mundo, naquela altura, ao fim da história, tanto que o título do seu livro era O Fim da História. Bom, esse foi um erro espetacular. Eu acho que os cientistas sociais têm o direito de fazer esses erros. Ele foi um pouco além da medida, reviu esse ponto de vista, mas é interessante tomar como ponto de partida isso, porque havia uma certa sedução nessa ideia. Era um momento em que parecia haver uma inclinação da Rússia no caminho democrático, havia um crescimento das democracias em todo o mundo. Então, tudo isso favorecia um pouco essa visão certamente equivocada do Francis Fukuyama. Quando nós olhamos o mundo de hoje, de lá para cá, e não é tanto tempo assim, são 30 anos, o que nós vemos é um quadro bastante diferente daquele que Fukuyama apontava já com enganos em 1990. Vamos passando um pouco rapidamente sobre diferentes exemplos. Começando pela China, nós temos hoje um país com desenvolvimento econômico espetacular, todo mundo sabe, não vou insistir nisso, mas que, ao contrário do que muitos pensaram, não deu passos no sentido de uma liberalização e uma democratização. Por vários atalhos e caminhos, a China de Xi Jinping, o atual primeiro-ministro chinês, do ponto de vista político, é uma sociedade em que o governo exerce uma repressão mais forte do que exerceu em alguns tempos passados. Bom, a Rússia de Putin é outro exemplo em que eu não preciso me alongar, um caso de um autoritarismo, digamos, disfarçado com a realização de eleições, com atentados misteriosos, enfim. É um mundo bastante estranho. Mas, se nós vamos adiante, nós veremos que o leste europeu voltou-se para regimes, governos de direita ou de ultradireita, como é o caso da Polônia, da Hungria em primeiro lugar, é o caso da República Tcheca e outros. E, para não ir muito longe, eu diria que, na América Latina, nós temos o caso brasileiro e certas expressões populares que não resultaram naquilo que se pensava. O que eu quero dizer com isso? Qual é o exemplo que me vem à mente, melhor dizendo? É o da chamada Revolução no Oriente Médio, que explodiu diretamente contra uma série de autocratas. Esperava-se uma espécie de aurora democrática, ou alguns esperavam uma espécie de aurora democrática, quando, na realidade, veja-se o caso do Egito, o caso mais significativo, quando, na realidade, eu dizia o que se deu foi uma substituição de regimes autoritários por outro regime autoritário, depois de uma passagem pela predominância de governo religioso, islâmico, caso típico do Egito. Bom, nisso tudo, eu creio que, para nós, mais próximo de nós, o exemplo, sem dúvida nenhuma, mais contundente, mais espectacular, é o exemplo dos Estados Unidos. A vitória de Trump, de Donald Trump, representou uma virada como poucos imaginavam que ela pudesse suceder. É difícil resumir o que se fez em todos esses anos, mas, primeiro, de uma forma, vou aqui exemplificando, sem pretender esgotar esses exemplos. Houve aqui, em primeiro lugar, houve nos Estados Unidos, uma acentuação de uma crise partidária que já vinha de longe, mas que tomou um grande vulto com a crise, especialmente, do Partido Republicano. Isto é, Trump se apossou do Partido Republicano, dominou, digamos, o Partido Republicano, não usou muito esse partido e partiu para o caminho de um contato direto com o que ele chamou o povo, deixando de lado as estruturas partidárias que têm uma força, uma estabilidade secular, pelo menos, nos Estados Unidos. foi ele quem introduziu a fake news, a famosa fake news, que é uma espécie de praga, menos grave do que o corona, mas é uma praga, sem dúvida nenhuma, que hoje está aí como um problema nos países democráticos, sobretudo, mas não apenas no momento das eleições. E estamos agora diante do desfecho da campanha eleitoral e das eleições americanas de novembro com a afirmação do presidente Trump, feita várias vezes, feita há muito tempo, de que, se ele não ganhar formalmente, na aparência, é porque, na essência, ele ganhou. E a diferença entre a essência e o aspecto formal, a aparência, é que houve fraude nas eleições. É a primeira vez que se contesta antecipadamente, e de uma forma tão eloquente, e é tão lamentável, o princípio da democracia americana, dos princípios democráticos, e um princípio de rotatividade no poder. Evidentemente, eu não estou aqui dizendo que a democracia americana era perfeita antes de Trump, esse é um processo que vem de longe, essa erosão da democracia, mas, realmente, com a ascensão de Trump ao poder, nós temos a inauguração de um novo estilo. tudo isso fica um pouco assim, enumerativo, fica um pouco sem explicação, se a gente não investigar, ainda que brevemente, investigar o que é que aconteceu no mundo, o que é que aconteceu nesse mundo, para que uma inclinação à direita, e não é propriamente uma inclinação à direita conservadora, porque a direita conservadora tem raízes no espectro político dos países democráticos há muito tempo, mas o que aconteceu para que o mundo ocidental fosse tomado por essa avalanche, digamos assim, de ideias de extrema-direita. Podem ser toscas, mal elaboradas, muito estranhas para quem pensa segundo critérios de razão, mas ideias que têm muita força junto aos setores importantes da população. O que é que houve para que nós chegássemos a essa situação? Antes disso, digo que a preocupação que se levanta a respeito da vanidade, da continuidade da democracia tem a ver também com uma pergunta delicada, embaraçosa. Será que a democracia, tal como nós a conhecemos, é um fenômeno ocidental? Será que a democracia não pode ser, ponho aspas aí, por favor, não pode ser exportadas para outros países, a democracia não pode ser exportada para outros países, para bem desses países? Será que não haverá grupos internos com força para transformar países com uma outra tradição em repúblicas democráticas? Pergunta difícil, pergunta que já levou a enormes discussões. e há quem diga, e se deve levar a sério essa discussão, que os chineses estão muito bem obrigados sem democracia, porque o seu espetacular crescimento econômico, a melhoria das suas condições de vida não leva esta grande massa chinesa que acendeu, de algum modo, mais ou menos, a reivindicar um regime que é estranho às tradições chinesas. Mas há também quem diga que as várias expressões de protesto menores na China, mas existentes, em Hong Kong, enfim, várias partes do mundo contra violências do poder, indicam que os povos, já dá uma impressão genérica que os povos realmente desejam expressar, querem ter, digamos, uma voz, uma voz forte neste mundo em que eles se sentem cada vez mais marginalizados. E com isso eu chego à pergunta o que é que aconteceu que nós chegamos a uma situação que surpreende cientistas políticos, sociólogos, enfim, várias pessoas que professam ramos do conhecimento e até poderia dizer que os historiadores não têm o dever, não têm a obrigação de se sentirem espantados, porque como os historiadores não lidam com o futuro, eles poderiam dizer que o futuro a Deus pertence. Eu não vou fazer isso aqui e decepcionar mais ainda o público que está me ouvindo. Em primeiro lugar, existem razões nesse quadro, existem razões de ordem econômica, eu falo disso rapidamente, em que eram econômicas e sociais que influíram no caminho de uma erosão, de uma corrosão da democracia. Veja-se o caso americano, as questões econômicas. Uma parte, não toda, evidentemente, mas uma parte do, não só do voto, mas o entusiasmo real pela pessoa do presidente Trump, vem de gente que teve o seu lugar na sociedade americana, economicamente, e que desceu na sociedade, entrou em decadência por força de transformações, que aqui damos o nome genérico de globalização, transformações que fizeram com que essa gente simplesmente ficasse à margem como, menos do que desempregados até, como gente que não participa, não está buscando mercado de trabalho, porque aquilo que eles faziam, as indústrias que eles estavam, simplesmente desapareceram por força do avanço da tecnologia, por força da robotização e tantas outras formas que importaram a eliminação de uma parte da força de trabalho. A outra questão que está ligada à sociedade, a economia, a sociedade, de respeito ao fato de que a solidificação da democracia pressupõe, de um modo ou de outro, países de menor desigualdade social. Eu não estou dizendo países igualitários, porque, se nós falarmos países e rigidamente igualitários, se é que usar, certamente, a gente seria tentado a incluir a Coreia do Norte no rol dos partidos democráticos, o que seria uma barbaridade de pensamento. Mas, nos países que aceitam o regime democrático, que buscam estabilizar o regime democrático, a existência de profundas desigualdades torna essa estabilização muito difícil. Não vou elaborar isso, isso é uma coisa sabida, mas dou um exemplo nosso. O presidente Bolsonaro não ia lá muito bem nas pesquisas de opinião, até um certo momento, em que não ia muito mal, mas não ia bem. Até que chegamos a um certo momento em que o Congresso aprovou, gostaria de enfatizar, o Congresso aprovou o abono emergencial. Muito bem, o abono emergencial, que foi realmente um instrumento importante para aliviar uma situação de penúria nesses meses que estamos vivendo, contribuiu enormemente para um, não foi só ele, mas ele contribuiu enormemente para um avanço da popularidade do presidente, que é hoje um avanço inegável. E tanto é assim que se disputa arduamente, se busca muito, com ênfase, encontrar uma fórmula para um suporte de amparo social para as populações, para falar num sofisma menos privilegiadas. Eu gostaria mais de chamar a atenção, não falar demais, mas gostaria mais de chamar a atenção para um fator muito importante nesse novo mundo em que estamos vivendo. E aí, quando eu digo isso, é a transformação das técnicas de comunicação, essa coisa imensa que nós estamos assistindo e que talvez, eu certamente, mas lamento, muitos de vocês também, não chegarão a acompanhar até o fim, até porque é difícil dizer se há um fim nessa aceleração, nessa revolução na tecnologia de comunicação. Isso é importante por uma razão mais ou menos sabida, mas eu tenho que enfatizar. É importante porque em todo o mundo, mas em todo o mundo, realmente, em todo o mundo, ocidental, foi a direita, foi a extrema direita, sobretudo, que soube se apropriar da mídia social, da rede social, das formas de atuação nessa rede, de uma forma extremamente eficiente. Mas quem teria feito isso? Quem é o mago que teria feito isso? Isso não é assim tão misterioso. e se nós pegarmos a pena, vou fazer apenas uma citação de livro aqui, se nós pegarmos um livro como o da Empore, Giuliano da Empore, que é um italiano radicado na França, onde você chama Os Engenheiros do Caos, um excelente título, nós veremos que ele estuda de uma forma muito sintética essa transformação tecnológica, essa transformação na área da comunicação, e, mais do que isso, dá nome aos bois, ele evidencia toda uma rede de pessoas em diferentes lugares que foram capazes, a princípio com intenção comercial, algum deles, mas depois com intenções políticas, foram capazes de introduzir uma grande novidade, que foi uma espécie de condução do eleitor através do algoritmo, dados mecanismos da rede social, que eu não vou discutir, porque ignorante não fala de coisas que não entende, ele apenas anota, percebe, analisa, mas ele não entra no aspecto técnico. Mas essa rede que se formou, realmente, essa capacidade levar o eleitor para determinadas posições e posições de direita é alguma coisa que não cai do vazio, mas tem os seus santos. Tem um Castalegre, pode ser que eu seja errada, Castalegre foi um dos primeiros, Dario, depois o filho, porque o pai morreu, foi uma dessas figuras na Itália, que conduziu o movimento das cinco estrelas, praticamente construiu essas figuras do nada. Nós temos o Bannon que está por aí, que foi o muro do Trump, que depois rompeu espetacularmente com o Trump e agora está envolvido num complicado esquema de arrecadação de dinheiro para construir o famoso muro que ia ser feito na fronteira México-Estados Unidos. Nós temos uma outra figura muito interessante do ponto de vista da análise, não estou fazendo juízo de valor, que é o Philkerstein, Arthur Finkelstein, se não me engano, que foi o filho de um motorista de táxi, um menino do Brooklyn, tipicamente aquele menino judeu-americano, segunda geração, mas muito bem introduzido, muito bem encaixado na sociedade americana, que foi uma figura decisiva na primeira eleição do Netanyahu no Estado de Israel. Então, a construção dessa tecnologia realmente importa muito. E, não querendo discutir muito, demais, o que a introdução dessa tecnologia provocou, eu diria que, em graus variáveis, duas coisas são importantes. Uma, o núcleo de extrema-direita, e eu não vou entrar aqui nas distinções entre direita e extrema-direita, porque nós iríamos esgotar o tempo e não chegar provavelmente a muita coisa, o núcleo da extrema-direita em todos os países em que ela chegou ao poder, é um núcleo reduzido, aquilo que se chama raízes, o núcleo duro, os 15%, os 20%, os 18%, é um núcleo pequeno. Mas, o que essa gente que domina o mundo virtual com uma habilidade, com uma inteligência enorme, discutindo isso, não estou pondo em dúvida isso, o fato é que essa gente conseguiu fazer com que as ideias conservadoras de uma maioria, que não são ideias de extrema-direita necessariamente, fossem atraídas por esse núcleo e resultassem na vitória de um candidato de extrema-direita. isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no nosso Brasil aqui, com a vitória do presidente Bolsonaro. Isso é claro, isso é bastante típico. A outra coisa que é importante, eu não sei quanto ela é importante no Brasil, seria preciso conhecer um pouco mais, ter mais pesquisas em torno disso, mas isso se pesquisou muito, sobretudo na Itália, é o fato que a posição do presumível eleitor ou do cidadão simplesmente, numa rede social, lhe dá a impressão de que ele tem um poder imenso, um poder imenso individual em que a sua mensagem pesa muito em determinações, seja de ordem política, seja na vida cotidiana. Isso é muito importante, porque um dos fatos reais, inegáveis, que caracterizam a crise da democracia, é essa situação de que o cidadão, esse eleitor, que é chamado a votar a cada quatro anos, cada dois anos, conforme o caso, é uma espécie de um elo numa cadeia que ele não controla, que ele não domina, ele não tem como se dizia antigamente, ele é um pobre homem que não tem voz do capítulo. As redes dão às pessoas essa sensação, que é falsa, é ilusória, mas dão a sensação de que elas estão interferindo diretamente, e mais, que elas estão, essa sua intervenção produz efeitos imediatos. É muito diferente daquela coisa, dos infindáveis debates parlamentares, dos acordos, dos arranjos, etc., e por aí vai. Então, essas coisas, na realidade, tiveram um peso muito grande numa vitória, num avanço de ideologias e de governos de extrema-direita, uma situação que pode ser alterada. Eu não estou dizendo que isto formou uma estrutura que não irá se mover tão facilmente, mas isso é uma questão ainda em aberto. O fato é que, neste momento, os problemas que esses governos têm, os problemas que essas figuras têm, eles têm um peso muito grande no cenário político, social, internacional. Eu acho que eu tenho meia hora, talvez, não, eu tenho, eu gastei meia hora, seria isso, um pouco mais. Então, nesse final, eu faria algumas considerações sobre as razões pelas quais o Bolsonaro chegou ao poder como presidente do Brasil. passar, a primeira coisa que eu deveria, eu acho que é importante eu dizer, é que, um momentinho que eu já interrompo, seria preciso esclarecer que o avanço da extrema da extrema direita, a utilização, a manipulação de certos temas da extrema direita, tem um sentido geral nos diferentes países, mas também tem um sentido específico. Dando um exemplo, o Victor Orban, que é, talvez, o mais conspicuo nome da direita no leste europeu, o presidente da Hungria, usou com muita força o argumento da xenofobia para se instalar no poder, com poderes cada vez mais autoritários. Isto é, ele pintou um quadro, depois ele teve outros alvos, mas ele pintou um quadro na sua ascensão pelo qual a Hungria estava sendo invadida por refugiados islâmicos ou não islâmicos, mas na sua maioria islâmicos, que iriam conspurcar a pureza da sociedade húngara, da sociedade húngara reluzentemente branca, e iam introduzir hábitos selvagens, degradantes naquele país. do país. Então, havia um apelo patriótico e xenófobo que não tinha nada que ver com a verdade, porque a presença de imigrantes, de refugiados, melhor dizendo, na Hungria, na altura em que ele desencadeou essa campanha, a presença era muito baixa, de 1% a 3% no máximo. Mas funcionou muito bem isso. Ora, voltando à nossa questão no Brasil, esse é um problema que nós não temos. Acertamos lá o caso da Venezuela, aqueles venezuelanos que entram e tal, que complicam a vida lá no norte do país, mas são coisas muito localizadas. Isso não é importante, isso não é um tema manipulado ou discutido na sociedade brasileira. O que caracteriza o nosso avanço de extrema-direita personificado no Bolsonaro, caracteriza a motivação, eu diria que são três fatores que nos distinguem de outros países. Em primeiro lugar, é o sentimento antes da eleição, o sentimento de insegurança, o sentimento de medo da população brasileira, já agora, não só das grandes cidades, mas também das pequenas cidades com o avanço da criminalidade. E isso não é um fantasma forjado como foi o fantasma dos imigrantes no caso húngaro. Todos nós sabemos isso e vivemos isso. E ele se apresentou como o homem que seria capaz, com a sua força, com o seu caráter implacável com relação a delinquências, ele seria capaz de eliminar ou reduzir enormemente o problema do crime nas grandes cidades brasileiras. A segunda característica que agora, que não é propriamente do Bom Soldado, mas que ele, a qual ele aderiu, e aderiu com bastante êxito, aliás, é a presença no Brasil, aí não é só no Brasil, é a presença no Brasil de um fenômeno, todos nós conhecemos, que é o fenômeno do grande avanço das denominações religiosas pentecostais, neopentecostais, que tem um perfil bastante conservador em temas caros à extrema-direita, como o caso do aborto, o caso da identidade de gênero, o caso da diversidade sexual, etc. Essa gente apoiou e apoia fortemente um governo conservador, ou mais do que conservador, um governo de extrema-direita, e tem um papel que não pode ser negado, que tem que ser entendido na sociedade brasileira. Um terceiro elemento que também é muito característico do Brasil, e esse tem que ser destrinchado, só esse é tema de muita consideração, é o fato que o Brasil tem uma inegável presença militar. Desde, pelo menos, 1930, o Brasil tem uma forte presença militar em que o exército, sobretudo, a arma mais forte, apareceu como o poder moderador, garantidor de uma certa ordem democrática. Ocorre, para falar poucas palavras, e com isso eu já vou me encaminhando para o final, ocorre que na mentalidade militar, na cultura militar dada pelas escolas militares, transmitida, a gente que não, os militares que não frequentaram as grandes escolas militares, há uma noção de ordem, uma noção de hierarquia que é superior à noção de democracia. O exército não é uma instituição democrática, não estou ofendendo ninguém com isso, ele não pode ser uma instituição democrática, ele tem que ser uma instituição hierárquica, cumprindo uma função no interior de uma sociedade e para o meu gosto, espero que para o gosto de muita gente que está aqui nos vendo e ouvindo, uma gente que é convictamente democrata, que defende os valores democráticos. Então, aí nós temos um problema de ordem específica do Brasil que torna difícil a questão da instalação da plenitude, plenitude sempre relativa de um regime democrático, de uma ordem democrática. Eu vou terminando por aqui, agora parece que todo expositor tem essa mania de dizer que estou terminando, todo mundo fica aliviado, mas ele não termina, ele continua, mas eu vou tentar realmente terminar. Dizer o seguinte, talvez essa exposição teve um tom muito pessimista até aqui. Eu falo de coisas que não deram certo, avanços que não deram do certo, tal, tal, e eu creio não por apenas como uma figura de retórica, que é preciso apontar certas coisas que nos deixam menos deprimidos, digamos assim, diante de um quadro em que a democracia precisa ser defendida. Não se trata nem do desenvolvimento de uma democracia mais ampla, no caso brasileiro, desejável, como ele é o coração, como o pensamento, mas ela precisa, nos seus aspectos mínimos, ela ser defendida. Mas o que acontece na realidade é que essa sociedade brasileira, da qual é tão interessante, tão rica, obviamente, não no sentido material, essa sociedade brasileira, tão rica, avançou consideravelmente se nós pensarmos em larga escala, na longa duração. Se pegarmos índices de saúde e outros índices dessa natureza, mesmo os índices ruins de saneamento, os índices de expectativa de vida, então, nem se fala, nós vemos que o Brasil poderia ter avançado muito mais, poderia. É muito triste, muita coisa que se fez no Brasil, é muito triste, mas, de qualquer maneira, aos trancos e barrancos, esse país, de alguma maneira, avançou. E é um outro aspecto que eu acho que é importante ressaltar, que é uma certa continuidade institucional, apesar das agressões que são feitas às instituições, bem ou mal, arranhadas, com dificuldades, com restrições, etc., as instituições ou parte delas têm resistido aos avanços de uma política autoritária. Isto vai permanecer, essa resistência? Os sinais não são muito bons, mas, de qualquer maneira, temos até aqui isso, esse ponto que é bastante interessante. E um último ponto, agora realmente um último ponto, é o fato de que essa sociedade brasileira, uma parte dessa sociedade brasileira, amadureceu muito. Se nós pensarmos nos temas raciais, nos movimentos negros e brancos também, mas, sobretudo, negros, pela igualdade de raça, pela igualdade de homenias, nós vemos que o avanço nesse país foi muito grande. A questão feminina também é um avanço muito grande. A questão da igualdade, a diversidade sexual também é muito grande. e assim nós vemos um quadro muito interessante, que é o fato de que, em meio a um retrocesso de terra plana, que se fala de terra plana, a cloriquina, sei lá mais o quê, nós temos um setor da sociedade que, aliás, que espanta muito, me espanta a mim em alguns aspectos, porque eu sou de outra época, eu sou do século XX, imagine essa gente. Nós temos uma parte da sociedade que avançou muito nos valores, nos princípios, na toda essa liberdade. Então, isso é motivo para que a gente não termine com um ranger de dentes, não dê gargalhadas, mas pelo menos termine com um sorriso de esperança. Muito obrigado. Professor, que maravilha! Muito obrigada pela sua apresentação, professor, é um prazer poder entrevistá-lo. Anunciamos o senhor no início do nosso evento, falamos muito, o senhor falaria logo mais. Então, estávamos aguardando com muita vontade a sua presença. Eu sou Roxane Ré, sou jornalista, atualmente eu estou no jornal da USP no ar, na Rádio USP, enfim, e tenho muito prazer em entrevistá-lo. Nós já temos diversas perguntas, tenho as minhas, mas vou dar prioridade aos que estão nos assistindo. Professores, há muitas perguntas voltadas à questão do populismo, preocupação com o populismo. Então, as pessoas que estão nos assistindo perguntam para o professor, o populismo, esse populismo que estamos vendo no Brasil, conhecemos vários tipos de populismo, ele é o novo normal com o qual devemos nos acostumar ou enxergar sinais de reação da sociedade em busca de uma política mais programática ou estadística? É a primeira questão do nosso ouvinte. Eu acho que a gente não... O populismo não tem uma história no Brasil. Uma pessoa que está me perguntando sabe, existe meio esquematicamente um populismo progressista, digamos assim, e um populismo de direita. Esse populismo de direita, aliás, o populismo de esquerda não está livre desse vício, mas o populismo de direita presente, ele é marcado pela presença de uma figura central que tem grande força, que conduz, que representa os sentimentos do povo, os desejos do povo de uma forma direta. Não vou entrar aqui no fato de que essas coisas, se alguém quiser perguntar, essas coisas estão meio em jogo hoje por força do ascenso desse... dessa Fênix, que nunca morre, que é o Centrão, o nosso conhecido Centrão. Bom, mas isso não é desejável, enfim, do meu ponto de vista, talvez do ponto de vista de quem me pergunta. O que é desejável é que a gente tem instituições fortes, figuras pessoais representativas, sim, expressivas, fortes, mas que se expressem através de partidos, por mais que eles estejam desmoralizados ou por qualquer fórmula que venha a surgir de canalização política adequada, esse é, digamos, em linhas muito brutalmente rápidas, o que eu desejo, o que muita gente deseja, isto é, a democracia. Isto vai se instalar de uma maneira ou de outra, nós vamos ter uma volta que também não pensemos que a democracia que tínhamos era uma maravilha, mas tinha avanços reais. Isto, isto, nós vamos, e aí a pergunta do futuro da democracia, isto, isto volta? Como era no passado, eu diria que não volta. Vamos naturalizar as formas populistas? Eu diria que não. Eu diria que resistir, não estou falando em resistir com um fuzil na mão, pelo amor de Deus, resistir é preciso. professor, qual a sua análise para a guinada à extrema-direita da política brasileira em um curto e fácil de tempo? E eu acrescento, e esse é um ponto que eu acrescento à pergunta que recebemos, o fenômeno disso já estava lá nas manifestações de 2013 de alguma maneira? Olha, excelente pergunta. eu não toquei muita coisa para deixar espaço justamente para isso. Olha, estava assim de alguma maneira. Você sabe qual é o maior pecado dos democratas da esquerda, dos que não são da esquerda, mas são democratas? E aí eu falo bem à vontade porque eu estou nesse grupo, nesse balaio. O maior engano dos últimos anos foi não perceber que nesse país havia uma direita que estava se articulando, que estava sendo articulada realmente com possibilidades. Talvez não tivesse nem chegado ao poder agora, há dois anos, mas era uma direita articulada como nunca a gente talvez tenha tido na história brasileira. Teve um integralismo, o integralismo é de certo modo diferente porque o integralismo era deliberadamente fascista, cujos tempos são outros. o ovo da serpente estava aí. E é muito interessante isso quando você pensa, quando você fala do movimento de 2013, que foi um movimento entusiasmante, foi um movimento inesperado, aparentemente espontâneo, teve muito de espontâneo, sim, mas que ainda precisa ser mais estudado. Eu vejo opiniões muito divergentes a respeito do movimento. Essas opiniões vão continuar e é próprio até das interpretações históricas que há opiniões diferentes e vão continuar para sempre enquanto se falar disso. Mas é preciso aprofundar mais isso. Eu acho que em meio a essas manifestações certamente uma gente indignada com a corrupção, que é um fator muito importante, indignada com os desmandos do PT. E também os desmandos são uma verdade que não dá para cobrir com nenhum cobertor esfarrapado. Que houve aí já um início de mobilização, difícil de perceber, mas de qualquer maneira, havia uma mobilização que instituía na ação um pensamento de extrema direita ou, em certos aspectos, um pensamento muito conservador. A primeira resposta é que sim. Isso não nasceu do nada. é, portanto, esse processo foi rápido, mas já havia elementos ali. Agora, professor, há algum tipo de movimento, o senhor enxerga, nas redes sociais? Para onde se transferiu esse embate político, essa discussão política, os temas, enfim? O senhor vê ali algum movimento espontâneo acontecendo ou há muita manipulação? Bom... Tanto dificulta o avanço, não é? Eu vou falar uma coisa, eu vou enfrentar diretamente as operações, vou fazer uma pequena consideração, que a rede social, eu disse, a direita assumiu, avançou na apropriação da rede social com muita eficiência. Isso vai acontecer daqui para frente? Eu creio que não vai acontecer. O quadro é mais complicado, porque nós vamos ter um embate sério. E há quem diga, tenho visto alguns comentários, que no quadro atual das eleições municipais, a televisão vai ter, de novo, vai voltar a ter um papel relevante. Eu não acredito muito, mas o fato é que é difícil repetir a avalanche que foi a eleição de 2018. Agora, para responder eu respondo a pergunta da seguinte forma, como eu não frequento as redes, eu deveria frequentar, veja, se me dá uma boa razão para frequentar as redes, eu vou ficar devendo. Eu não sei se há alguma coisa forte nesse sentido. Eu vejo de vez em quando a brincadeira, os protestos, as coisas, mas você está pensando em alguma coisa consistente que utilize e tal. Eu não sei se até a impressão que tem informação, mas que esteja consolidada, eu acho que não. Senão, no mínimo, porque os meus amigos que gostam das redes sociais me informariam e diriam que você está perdendo, que você fica aí de fora. muito bem. Eu já imaginava a resposta, mas eu precisava saber, porque tem gente que só faz crítica, mas as discussões estão acontecendo ali, de toda forma. Professor, o senhor colocou uma questão importantíssima, quer dizer, como a democracia plena num país como o Brasil tem tamanha diferença social, com essa desigualdade social escandalosa, escandalosa, com traços também voltados à questão racial muito pesada. Muito bem, baixa formação educacional, não quero ser pessimista, mas, enfim, então, vamos juntando, é um caldo, essa é a história do Brasil. O forte apelo das redes sociais para quem sabe usar esse canal. Como é que você vê o que pode dar, como cidadão, um fortalecimento da cultura democrática, quem quiser decidir, buscar opiniões interessantes, onde é que vai buscar? Essa que é a questão. Veio a pandemia, veio o auxílio emergencial, a popularidade do presidente aumentou. Então, num país com tamanha necessidade básica de renda ineducacional, como é que o cidadão vai se defender? É que eu quero saber. Eu estou falando do cidadão médio, da grande maioria da população, não estou falando das ilhas. É, as ilhas se defenderão sempre de uma forma ou de outra e tal, mas eu te diria que é difícil se organizando, atuando. Eu acho que atuando numa... Veja, agora vou pegar um pouco lá naquele lado que procurei explorar da esperança. A organização numa esfera política. Eu continuo achando, não é uma coisa aparentemente tradicional, mas eu acho que é real, que nós não encontramos uma outra forma melhor do que os partidos políticos para expressar interesses agregados, interesses dessa natureza que diz respeito à gestão e à modificação da sociedade, o que não impede que a sociedade em si mesma tenha um papel muito grande. Ora, tem havido um esforço de gente nova que começou a se aproximar da política. gente de vários setores, de vária extração social. Eu vejo, eu estou falando de coisas que são ainda estão em germe quase, mas que existem e que podem avançar. Outra coisa que me chama a atenção é ao lado dessa coisa que o pessoal está vencendo, é o fato que a instalação das cotas, a aprovação das cotas no ensino universitário, tem concorrido para o surgimento de vozes da esquerda, da população negra, que com muita probabilidade discutem as questões da liberdade de expressão, da igualdade de direitos, denunciam o racismo fortemente. Isso é uma coisa que se pode fazer. Então, eu digo, a atuação é possível. Agora, para ser bem claro, quer dizer, para ser bem claro, dando uma opinião, eu diria o seguinte, não tenhamos ilusão, não tenhamos ilusão de uma grande massa da população. Pensemos mesmo uma grande massa da população que tem um razoável nível de vida, que não está numa situação de miséria, um limite quase da miséria. como é que essa população vai viver a vida política ou participar de movimentos com o tipo de obrigações e exigências de luta que ele tem na sua vida. Então, o que é que acontece? Ele vai se... Nós ficamos falando de política de papagaios a vida inteira, é vício isso. Mas, nós somos quase a mesma parte da ilha ou da bolha, como você quiser. mas essa gente não pode fazer isso, não dá para fazer isso. Então, é essa gente que, nas últimas semanas de uma eleição, por exemplo, presta atenção e acaba decidindo de uma forma ou de outra. Os problemas são sérios, não dá para a gente ocultar isso. mas se nós tivermos uma... Avançarmos uma cultura democrática, pode ocorrer, estou sendo agora otimista, mas pode ocorrer um deslocamento da maioria. Eu digo para a esquerda, não estou muito interessado em que se vá para a esquerda, não. Eu tenho várias dúvidas a respeito da esquerda, tal como ela é hoje. Mas, que uma grande massa de gente que não tem como participar, que não tem como prestar muita atenção seja capaz de ser influenciada por uma cultura democrática e exerça, mesmo que não saiba muito bem, uma cultura democrática. Então, veja, por exemplo, essas experiências de favela, que, infelizmente, eu conheci em outro tempo, o tempo que o Jânio Quadros, por exemplo, estava vivo. Então, faz um pouquinho de tempo. As experiências de hoje, infelizmente, eu não conheço, devia conhecer. Mas eu vejo, isso a gente vê, como as pessoas se agregam, como as pessoas se ajudam. Não estou enfeitando, quer dizer, também tem tiro, morte, briga de vizinho, tudo isso. Mas como as pessoas, essas coisas até num plano cultural estrito, essa coisa do ler poesia numa roda, essas coisas são novidades fantásticas que podem gerar comportamentos democráticos, esse é um comportamento democrático, mas gerar comportamentos democráticos que se estendam na sociedade. Então, eu ia aqui falando de coisas utópicas, eu que tenho, sou acusado de ser demasiado racionalista. Não, foi ótimo o senhor falar isso, porque tem muitas experiências boas acontecendo. a gente costuma falar de muita coisa ruim no Brasil, mas tem muita experiência importante acontecendo na cultura democrática do país. Você pode imaginar que um país como esse país que tem a música popular que ele tem vai virar uma ditadura sinistra? Já virou uma vez, mas, aliás, teve um enfrentamento pela via da música popular. Eu acredito que os tempos hoje são outros. É, a resposta cultural, sim, dos movimentos culturais, já tem história no Brasil e é muito importante. Bom, eu vou colocar a seguinte questão porque apareceu uma pergunta, professor, eu sei que o nosso tempo está começando a ficar apertado, mais uma pergunta que chegou, professor Boris, qual sua opinião em relação à renda, ele fala, renda universal, renda mínima? Enfim, o debate está aí depois do auxílio emergencial, de modificação do Bolsa Família, do eterno projeto de renda mínima, quer dizer, o país precisa disso, isso é importante, dá para ser bom mesmo a discussão sendo às vezes manipulada, como a gente vê? Opa, o mal dessa coisa, claro que é preciso, eu cheguei à conclusão, a gente melhora também ao longo do tempo, eu cheguei à conclusão de que uma renda mínima ou uma renda, digamos, o Bolsa Família melhorado, é uma necessidade enquanto o Brasil é como é, não adianta dizer que as pessoas se convertem em vagabundo, dessas coisas, que tem fraude, tem tudo isso, tem tudo isso, mas nós estamos falando das grandes linhas, eu acho que as grandes linhas são, é uma coisa positiva. Os recursos, que é o X aí, toda a discussão que está sendo travada agora, os recursos dependem de, sinceramente, dependem de que o pessoal lá de cima, que é um dos estratos mais privilegiados, aceitem alguma coisa que atinja minimamente os seus interesses do ponto de vista, por exemplo, tributário, você tem muita possibilidade de alcançar recursos, desde que você mexa algo, não estou nem pregando aqui virar o país de cabeça para baixo, mas mexa algo passo a passo e mecanismos e privilégios muito grandes, veja só o imposto sobre a herança, enfim, são coisas que todas, essas coisas mais gerais que são tiro no pé da gente, mas que tem que ser feita, tem que ser feita, então encontrar recursos num momento pode ser complicado, não é um problema a médio prazo, não é problema. Quanto a pensar uma renda universal que seria pôr no bolso de todo cidadão brasileiro um X, eu não sei, aí eu tenho dúvidas, porque seria uma quantia muito grande e eu fico imaginando que eu não preciso, por exemplo, eu vou dar para alguém conforme essa importância e como eu, muita gente, eu não estou falando que eu estou na faixa dos quantos são os nossos bilionários, eu não estou na faixa dos nossos bilionários, aí eu acho que eu tenho dúvidas, acho que a Suíça tentou instituir uma renda, mas era uma renda, é um valor grande, e a proposta foi rejeitada. Professor? Eu tenho que entrar nisso e tenho que encontrar essas formas, e isso tem, bem ou mal, isso tem sido feito, foi lançado no governo Fernando Henrique, estendido, no governo Lula, e permaneceu, permaneceu, e está aí a discussão. Professor, antes de fazer a última pergunta, que jornalista também mente quando diz que é a última pergunta, eu quero fazer o seguinte, que eu não entrei muito nisso, eu sinto que tem um, apesar de todo só com a tentativa de ser positivo em relação a esperança com a democracia no Brasil, tem um ponto de preocupação que eu sinto no senhor, quanto ao nosso futuro, quanto a uma ameaça real, o senhor diz, olha, tem coisas realmente ruins por aí que podem acontecer, então, do que a gente está vivendo, o senhor é a ameaça real à democracia, a gente está exagerando um pouco indeterminado, com certas preocupações, como essas ameaças que a gente tem visto em relação, e que vem do próprio governo, em relação... Acho que a gente não está exagerando nada, realmente, não está fantasiando nada, você quer que eu vá dando exemplos, são tantos os exemplos? Justamente. de atitudes autoritárias, algumas espontosas, não estamos exagerando nada, eu gostaria que nós estivéssemos aqui discutindo outros temas até, e não a resistência democrática, mas a realidade que se impôs é essa. Então, a ameaça real é esse tipo de discurso, ou tem coisa ainda pior que pode acontecer, professor? Não, eu vou dar um nome aos bois, sem referir a nenhum ministro essa história dos bois, sempre remete à passagem dos bois, à boiada, mas eu estou falando dos bois imóveis aqui, os bois não é boiada passando. Eu acho o seguinte, o que nós estamos falando é, há possibilidade de que se aprofundem medidas antidemocráticas? sim, sim, eu acho que sim, eu acho que, nesse momento, esse é um momento diferente, algo diferente, que foi o momento de aliança, quase de apoio mútuo, do presidente da república com o central. Você se aprofundar no central, significa não aprofundar coisas assim, marcadamente autoritárias e que vão contra a liberdade de expressão ou contra direitos, etc. O caso da menina lá, o caso trágico daquela menina do aborto e tal, mostra até onde se pode chegar. Você diria, não, isso ninguém acha, ninguém quer que a menina tenha uma criança nessas condições, pois tem muita gente que quer, viu? Tem muita gente que quer e ela ainda é chamada de assassina. Então, a gente é surpreendido, a gente vive numa sociedade com opiniões e ideias muito diversas. Agora, então, pode aprofundar? Pode. Eu acho que, nesse momento, não vai aprofundar. Eu acho que, nesse sentido, a aliança com o centrão e tal, tudo depende, tudo é relativo do que nós estamos falando em comparação, breca um pouco o avanço do que se chamou de núcleo ideológico, não é? Tanto que o núcleo ideológico viu, por exemplo, nessa nomeação do novo ministro do Supremo, que não é, provavelmente, uma sumidade jurídica, mas viu, nesse ministro do Supremo, uma coisa inominável, se houvesse uma infiltração vermelha vinda por uma nomeação passada da Dilma para um cargo, acho que, de segunda instância e tal. Então, eu acho que há uma redução disso. Agora, você diz, pode, então, nesse sentido, pode piorar, mas tem um outro sentido do fim, do fundo do poço, tem um fundo, fundo do poço e fechamento total sob a forma quase que de um golpe, de um golpe clássico. Isso eu não acredito, pode ser que amanhã eu bata a cabeça na parede, mas isso eu não acredito. Eu acho que o momento de acontecer uma coisa dessas, acho que passou, as coisas se tornaram mais plurais relativamente, e, realmente, eu não acredito que nós vamos para um fechamento à lá, à lá 64 ou à lá, aí sim. Mas, como há muita gente encantada com essa possibilidade, muita gente, não sei, mas há um núcleo encantado com essa possibilidade, e como a gente já viu tanta coisa, eu, então, mais do que vocês, não por nada, só porque eu já vivi mais, eu não posso excluir, mas eu não acredito. Professor, última pergunta para a gente encerrar, e acho que eu gostaria que fosse uma resposta e meio uma mensagem para as pessoas, porque nós estamos no ano eleitoral, sim, os partidos políticos, a gente não faz política, a gente sabe que tem uma questão de partidos políticos sólidos no Brasil, nós estamos falando da ideologia, nós temos 34, acho que a última atualização, 34 partidos, enfim, nós temos milhares de candidatos e vamos ter que fazer as nossas escolhas, porque ainda o voto é obrigatório, nós vamos ter que escolher, então, eu gostaria que só falasse um pouco, quer dizer, agora vamos voltar à esperança, o poder, as pessoas tendem a concentrar o poder, mas seria interessante que soubessem dividir o poder, criar lideranças, novas lideranças, para que haja substituição, né? Então, como mensagem para o cidadão, para o eleitor que vai ter que fazer a sua opção, se souber buscar, vai encontrar aí as sementes das novas lideranças para o fortalecimento da democracia no Brasil, professor? Olha, eu acho que certamente sim, é o tal problema, se nós considerarmos as pessoas que estão nos ouvindo, eu acredito, por hipótese, eu não sei quem é que está nos ouvindo, eu acho que essas pessoas, o recado para essas pessoas é quase dispensável, porque essas pessoas, não sei, você pôs um pouco de dúvida, mas o recado me parece dispensável, eu não sei, é relativamente dispensável, porque essas pessoas sabem que é preciso saber quem é quem, ter um elo, saber o que as pessoas propõem, o que as pessoas pensam, em que voto elas vão ter, que ligações eles têm também, do ponto de vista político, com o poder central, tudo isso faz parte de quem acompanha mais, mas a esperança, quer dizer, o recado que eu dou para o voto, porque aí é mais simples, é procurar se informar, já que nós estamos nessa linha de renovação, a renovação não é necessariamente com gente nova, de idade, a renovação é mais complicada simplesmente de votar em jovem, mas acompanhar um pouco, perder um pouco de tempo nessa escolha, e procurar os nomes de gente bastante disposta a fazer coisas, gente que se formou, está bem qualificada, porque o posto de vereador é um posto relativamente modesto, mas importante, então é uma oportunidade de você renovar essas câmaras municipais meio espantosas que nós temos por esse Brasil afora, aliás, quem sabe evitar pelo menos o tiroteio que a gente está ouvindo toda hora, a gente ouve fulano não sei quem que foi assassinado por um adversário, por não sei o quê, eu acho que essa é, existe possibilidade de escolha, sim, existe possibilidade de escolha, prestar atenção, gastar um pouquinho do seu tempo e escolher bem, mesmo que você escolha de uma forma que é diferente da minha, mas escolha por uma razão lógica, e não como já vi tanta gente que eu conheço que diz, eu votei no fulano de tal e coisa, mas você votei no fulano de tal, você sabe quem ele é, sabe, é amigo de quem ele é, é amigo de tal, 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 que você não gosta, isso eu não sabia, uma coisa, o público notou, o público notória, então, é difícil, é difícil. Professor Boris Fausto, eu quero agradecer muitíssimo, eu ficaria mais uma hora conversando aqui sobre diversas questões, eu quero agradecer muito a sua contribuição, nós estamos encerrando o Cidadania em cena com chave de ouro, dentro da sua experiência, de tudo o que o senhor já viu e de tudo o que o senhor ainda vai ver, viu, nesse Brasil, mas muito obrigada, apesar da preocupação por sua mensagem de esperança na democracia do Brasil, muito obrigada mesmo, professor. Eu agradeço muito a colaboração de você, as perguntas muito oportunas que vieram, o nosso clima, eu diria, cordial, de discussão, de conversa, oxalá, isso se repita em muitos outros encontros. Muito obrigada, professor, eu estou me despedindo de todos também aqui, agradecendo a promoção de todas essas discussões, a presença de tantas cadestras, pensantes maravilhosas que a gente colocou nesses dias todos, obrigada, Instituto Votorantui, por proporcionar esse encontro, e olha, olha, Guia do Voto, pessoal, a gente falou sobre isso ao longo do evento, não perdem um pouquinho de tempo, faça suas escolhas, escolha, não se deixe manipular, faça suas escolhas pessoais e muito obrigada a todos pela companhia todos esses dias, obrigada, professor, convite, o senhor vai falar no jornal da USP no ar, vou entrar em contato com o senhor, tá bom? Vamos falar na Rádio? Bem, Maravilha, tá bom, maravilha, tá, não, eu gosto do jornal da USP, maravilha, eu gosto muito da Rádio USP, do nosso, meu amigo, eu estou esquecendo do nome dele que faleceu até, infelizmente, há não muito tempo, Azusa? Não, não Azusa, Azusa, o Edmelo, não, alguém que foi da Rádio USP, como é que ele se chama? Marcelo? O Marcelo! Marcelo, o Marcelo, me dava muito bem com ele. Marcelo é ouvido, amigo, mas, gente, muito obrigada, professor, vamos nos encontrar na Rádio USP, obrigada a todos vocês e até uma próxima oportunidade, uma boa eleição para todos nós, tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto